Bom, a gente vai falar com o seu Luiz. Como é que está o seu, seu Luiz? Eu estou bem, graças a Deus. Seu Luiz, você está aqui na UPA hoje, né? Eu vim aqui trazer uma senhora ali. Sim. O seu, quando eu cheguei aqui, o seu estava comentando a respeito do atendimento. Aonde foi que o seu foi que teve esse bote aqui? Em terceira. Que dia foi esse? Hoje, é umas nove horas do dia. Está funcionando, não é? Está funcionando. Pelo menos esse setor de elétrica está funcionando. Muito mais, porque eu não sei qual é a outra área que está funcionando. Mas tinha muita gente, muitas pessoas funcionando trabalhando. E aquele entra e sai de povo e o pessoal sai de tudo atendido e bem satisfeito. Olha aí, isso é muito bom saber isso, né? Eu fiz um elétrico, meu enviado fez um elétrico. Tinha mais três senhoras e foi menos de duas horas de relógio. Foi atendido para todo mundo, numa tranquilidade maior do mundo. E um cidadão que está trabalhando, fazendo um elétrico, é uma pessoa excelente. Eu fiz um profissional e desfeita. É nota 10. É nota 10. Muito bom. Fala a pena ser atendido por um cidadão daquele. Muito bom quando a pessoa chega num ambiente, é pessoal, hospital, UPA, enfim. E é bem atendido, né? É bom demais, é bom demais. É. Agora, por exemplo, né? Agora, por exemplo. Por exemplo, eu cheguei e trouxe uma vizinha aqui. Não tem... tem meia hora, né? Tem meia hora. 20 minutos. 20 minutos já está sendo atendido. 20 minutos? Já está sendo atendido. Aqui, né? Vim também trazer um cidadão de lajes do Batata com o braço deslocado e já está fazendo hot face também. Graças a Deus. Está bem... Dá para ver que o atendimento... Não pode reclamar. Não pode reclamar. Eu, pelo menos, só tenho a... Agradecer porque fui dentro de PCJ e cheguei com o dentro de Deus. Ok, então. Valeu tudo de bom para o senhor, viu? Está aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. A gente está aqui em frente à unidade. E você vê a quantidade de pessoas aqui, ó. Por atendimento nessa noite. Dá para ver que tem poucas pessoas. Claro. Depois que abriu o hospital, o Teixeira Sobrinho, que é um atendimento, e agora com... Tem pelo menos lá o atendimento. A informação que a gente tem é que está atendendo também. E são 30 leitos lá no hospital, adora o Teixeira Sobrinho. A gente vê o espaço lá, que realmente é diferenciado. E aqui você vê que tem pelo menos aí umas 3 a 4 pessoas que... As outras que estão aí já passou por atendimento. Wilson, como é que está você? Beleza. Você trabalha na ambulância? Na ambulância de laje. Lá de batata? Sim. Agora, você estava falando um pouco de tanto sobre o quê? O atendimento? É, o tanto melhorou. Sobre um elétrico você tem que fazer. Você chega com um paciente aqui, era uma... Engarrafava, né? Agora com o Teixeira lá fazendo. Desengarrafou demais. Você chega aqui, trouxe um paciente com o braço deslocado, imediatamente já foi atendido, que aí desengarrafou bastante, né? O atendimento aqui da UPA com a textura lá do Teixeira. Ok, então. Valeu, tudo de bom pra você. Valeu.